Vocês estão observando aqui claramente que agora eu coloquei umas divisões e essas divisões, se vocês notarem, é justamente entre as unidades tensionais. Então, é exatamente aqui, pessoal, isso daqui são o que nós chamamos de registradores de pipeline. Então, são exatamente esses elementos aqui que são os regs de pipeline. Reg de pipeline. Tá certo? Então, aqui eu tenho um registrador, outro registrador. Então, observem que com isso, com essa divisão aqui, o que eu fiz? Eu separei minha via de dados, ela aqui, diga-se de passagem, ela está mais resumida porque ela não, do jeito que ela está aqui, ela não está dando suporte ao jump. E aqui também, deixa eu ver aqui. E aqui eu omiti, por simplicidade, por simplicidade apenas, aquela computação de controle aqui para o B, Q e PC. Mas é só por simplicidade, vocês já sabem como é que isso funciona. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que agora, na nossa via de dados monociclo, eu adicionei registradores. Esses registradores não são visíveis ao usuário, não tirei nada do banco de registradores. Eu adicionei novos registradores. Tá certo? O registrador, ele é um elemento de memória. Então, ele armazena um conteúdo, enquanto eu tenho um provimento energético ali para esse dispositivo. Então, o que acontece é, à medida que o processador, desculpe, assim que o processador comece a funcionar, que basicamente ele vai ficar buscando e executando instruções todo o tempo, os registradores de pipeline já ficam aptos para armazenar, de forma que quando eu buscar uma instrução da memória, essa instrução vai ser armazenada nesse registrador de pipeline. Isso vai ser feito dentro de um ciclo de clock. No próximo ciclo de clock, essa instrução que ficou armazenada aqui, ela vai ser repassada para esse elemento aqui, também eu omiti por simplicidade, mas aqui tem um data de controle. Então, ela vai ser decodificada e serão lidos os registradores. Esses valores lidos aqui dos registradores serão armazenados aqui, no outro registrador de pipeline. Vocês lembram que antes no monociclo não tinha nada disso, né? O jeito que eu pegava a instrução é que eu ia passando os registradores e jogando a memória, ok? Agora, como eu quero separar cada unidade dessa num ciclo, eu preciso desses elementos da memória intermediária. Então, o que acontece? Nós, considerando os principais elementos aqui, memória de instrução, banco de registradores, ULA, memória de dados, nós separamos a nossa via de dados em cinco estágios, olha só. Então, nós temos cinco estágios, o estágio de busca, o estágio de decodificação ou leitura do banco de registradores, o estágio de execução, esse estágio de execução também serve como cálculo de endereços, aqui o estágio de acesso à memória e aqui o estágio de escrita no banco de registradores, ok? Então, nós temos cinco estágios que foram possibilitados através de quatro regs de pipeline, tá certo? Então, a nossa máquina MIPS com pipeline, tá? Nossa máquina MIPS com pipeline, ela é composta de cinco estágios, tá certo? Separados, né? Através de quatro registradores de pipeline, ok? Os estágios eu vou, às vezes eu vou me referir só à sigla deles, né? O primeiro estágio é o IF, depois ID, EX, MAN e WRITEB, que é o WB, ok? Vamos voltar aqui um pouquinho antes, então. Bom, o que que possibilita, né? A gente mexer com uma máquina com pipeline, o que facilita? Não é que de outra forma não tem como, né? Mas o que facilita muito você trabalhar com pipeline é que, no caso da máquina MIPS, todas as instruções são do mesmo tamanho, né? Então, se elas são do mesmo tamanho, eu tenho mais ou menos o mesmo tempo médio de busca, tá? O barramento, ele é constante, né? Ele tem um tamanho único. Eu tenho mais ou menos o mesmo tempo médio de busca. Isso me ajuda a definir o tempo máximo de ciclo, ok? Eu tenho poucos formatos de instrução. Isso implica que a minha unidade de controle também não precisa ser tão complexa, né? Porque eu tenho poucas instruções com formatos distintos, né? Na verdade, os formatos se dividem em três tipos só, ok? E outra coisa muito interessante, muito interessante, né? Vocês vejam que só quem acessa a memória é o load-store. Não tem nenhuma outra instrução que faz acesso à memória de dados, né? Bem claro, ok? Tem mais um detalhe por trás dessa afirmação aqui. Não só são essas duas, mas elas têm um acesso padronizado, né? Então, ambos, ambos, eles acessam a memória após ter feito o cálculo de endereço, né? Após ter feito o cálculo de endereço. Isso facilita muito, porque o que acontece com todas as instruções da máquina MIMS? Embora uma seja mais rápida que a outra, porque elas têm funções distintas, né? Mas elas seguem o mesmo diapasão. Então, tirando casos como o JUMP e o JAL, né? Todas elas, após serem buscadas, elas passam ali pelo banco de registradores, pelo menos para ler umzinho, não é isso? Elas vão lá para a ULA, maior parte delas, passam e usam alguma execução na ULA, né? Depois, no caso do Lodisor, usa a memória, quem não usa a memória vai fazer outra coisa, né? Vai escrever no banco de registradores ou vai calcular endereço de desvio, ok? Mas todas elas têm esse diapasão de execução, todas elas têm um formato muito adequado, ok? Para executar. Então, isso facilita nós montarmos pipeline, ok? Como eu disse, isso facilita. Não é que de outra forma isso inviabiliza, né? Nós temos as máquinas que seguem uma padronização SISC, né? Um estilo de instrução chamado de SISC, que essas máquinas também usam registradores de pipeline nos seus processadores, né? O que acontece é que ele complica muito mais. Eu tenho que colocar muito mais proteção, sabe, nos estágios, para que não tenha inconsistência no momento da execução, tá? Bem, então isso daqui é o que facilita que vocês vejam que isso daqui a gente encontra na máquina MIPS, né? Nas instruções da máquina MIPS, né? No jeito de executar dessas instruções, ok? E agora começa a aparecer aqui, é aquela coisa da parte do PEN, né? Então, a gente tinha ganhos, né? Que é throughput e tal. Agora vem a parte dos problemas, não é isso? O que torna complicado você fazer o pipeline, né? E isso agora é independente de ser um processador simples, um conjunto de instruções simples, como o MIPS, ou um conjunto de instruções complexas. O que torna complicado é o aparecimento dos conflitos, né? Os hazards aqui são conflitos. Então, podem aparecer três tipos de conflitos, tá? Quando nós mudamos um modelo de processador de monociclo ou multiciclo para pipeline, tá? O que podem aparecer, os problemas que podem aparecer são problemas, conflitos estruturais, conflitos de controle e conflitos de dados, tá? Conflitos estruturais podem acontecer porque agora eu posso ter recursos que são compartilhados ao mesmo tempo. Vocês observam, na abordagem monociclo que nós estudamos por margem de uma aula e na multiciclo que eu comentei no final da aula passada, o que é comum a ambas? O que é comum a ambas é o fato de que a instrução, ela toma controle do processador inteiro, mesmo que ela não esteja usando algum componente, tá? Então, ela toma controle do processador. Só na hora que a instrução sai do processador é que outra entra, ok? Com essa abordagem, eu não tenho qualquer problema, porque se eu tiver uma situação onde, imaginem aqui, tentem visualizar isso, né? Eu tenho um ADD que escreve no restaurador $T1. E eu tenho, após o ADD, uma instrução sub que lê o $T1. Então, eu tenho uma dependência entre sub e ADD, tá certo? No caso monociclo e no caso multiciclo, isso não dá problema algum, porque quando o ADD sair de execução, ele já deixou o $T1 gravadinho, tá me entendendo? Quando o sub entrar para executar, o valor do $T1 tá lá, que foi o que o ADD produziu, ok? No part-land já complica. Já complica. Tá certo? Por que que complica? Complica porque se vocês olharem aqui embaixo, né? Imaginem que aqui seja... Essa primeira instrução aqui, olha, ela não é mais um O, ela é um ADD. Ela é um ADD que está escrevendo no registrador $1. E aqui embaixo é um sub que lê o $1. Tá certo? Então, eu vou executar o ADD, né? O ADD começa a executar, o sub tá lá na memória. Eu busco o ADD da memória, ok? Tudo bem? Busquei ele no primeiro ciclo. No segundo ciclo, o ADD vai ler os seus registradores, que eu não sei quais que são, nem me interessa saber. Ele vai ler lá os seus registradores, perfeito. Neste mesmo ciclo, paralelamente a isso, eu vou buscar o sub, lá da memória para dentro do processador. Perfeito até aqui, não tem nenhum problema até aqui, tá? Agora, aqui no terceiro ciclo de clock, no terceiro ciclo de clock, o ADD vai fazer a soma, né? Vai usar a ULA para isso, ok? O sub vai ler os registradores. Aqui já vai dar um problema. Aqui já vai dar um problema. Tá certo? Por que vai dar um problema aqui? Porque nessa situação, o sub precisaria do valor do dólar T1. E o ADD nem produziu ele, ele está produzindo agora. Então, isso dá problema, ok? O que é chamado, esse caso particular que eu estou mostrando para vocês, isso é chamado de conflito de dados, né? Uma instrução dependendo dos resultados gerados pela instrução anterior, tá? Nós vamos resolver isso daqui, tá? Nós vamos resolver isso daqui. Mais para frente um pouquinho, não na aula de hoje, tá? Hoje nós vamos nos ater aqui ao projeto do processador, tá? Eu só estou mostrando para vocês que isso agora é uma situação que agora a gente tem que se preocupar, porque antes a gente não se preocupava, né? Porque a instrução saía de execução. Quando ela saía, ela terminava o trabalho dela, ok? Hazard de controle. Olha só essa situação aqui. Nós vamos... Eu espero que nesse ponto aqui da aula, já tenha ficado claro para você, que eu estou insistindo em falar isso quase a cada minuto, que em cada ciclo de clock, eu estou buscando uma nova instrução, né? Então, olhem aqui, né? E notem que no primeiro ciclo de clock eu busquei uma instrução e coloquei no primeiro estágio, o estágio de busca, né? No segundo ciclo de clock, essa instrução que estava no estágio de busca, passa para o estágio de decodicação. Eu estou buscando outra instrução nesse mesmo ciclo e colocando na busca, ok? Quando a primeira instrução vem aqui para o terceiro estágio, a segunda vem fazer a leitura e eu tenho uma terceira sendo buscada lá da minha maior instrução, percebem, né? Ok? Tudo bem? Vamos considerar que essa primeira instrução que eu estou falando para vocês é um BQ. Está certo? Então, eu busquei o BQ, perfeito. Quando eu for executar o BQ aqui, que é ler os registradores, né? Ele vai buscar... Ele vai buscar uma instrução, mas o BQ não desvia? E se o BQ desviar? Estão percebendo o problema, né? O BQ está executando, ele na verdade nem sabe ainda a comparação que vai ser feita aqui, não é isso? No terceiro estágio, no estágio de execução, ok? E entretanto, o processador, porque ele é pipeline, ele já está buscando uma instrução nova, ele já está alimentando o processador de novo, né? E qual a instrução que o processador vai jogando ali atrás? Sempre a próxima. Ok? Então, isso é um problema, né? Porque aí eu venho aqui, comparo, eu falo que a comparação foi verdadeira, eu tenho que desviar lá para trás. E eu já busquei duas, três instruções aqui. E o PC já mudou o valor. E o PC já mudou o valor. O PC já está lá. Falar uma palavra, não vou deparar aqui. Mas a gente entendeu. Só que eu vou colocar isso na internet, né? Então, é uma máxima de cuidado. Ok? Então, que vejam que isso é uma situação, né? Conflitante na instituição, né? Porque se nós não tomarmos o devido cuidado aqui no projeto processador, nós vamos deixar o código inevitavelmente inconsistente, né? Porque nesse exemplo que eu estou dando aqui do BQ, né? O BQ desvia, só que você tem duas instruções aqui que nunca deveriam ter sido executadas. E elas já estão dentro do pipeline, né? Então, se não tomarmos o devido cuidado, elas vão produzir resultados, né? E se produzir resultados, às vezes é escrevendo a memória, escrevendo um registrador, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, preocupação com instruções de salto, tá? E depois, o hazard estrutural é o problema dos recursos compartilhados, né? O caso exclusivo de memória, que está citando o exemplo de memória, né? Esse caso aqui é quando nós temos uma máquina de von Neumann, né? Onde você tem uma memória única para dados e instruções. Entendeu? Você tem uma memória... A máquina de von Neumann, os preceitos, né? Qual que é a ideia? É que você tenha uma unidade de processamento, uma CPU, não é isso? Que ela vai na memória, busca uma instrução, executa, né? E coloca os seus resultados ali, indispostíveis de entrada e saída. Terminou aquela instrução, ele vai na memória de novo e executa, ok? O que acontece é que, ao trazer uma instrução para dentro do processador, essa instrução pode ser uma instrução de memória. Pode ser um load ou store, ok? Bom, quando o von Neumann construiu sua arquitetura básica, né? Isso foi na década de 40, né? Não tinha um projeto com pipeline, tudo bem? Então, esse problema de conflito estrutural não existia. Porque quando ele... Porque era o caso do monociclo, né? Quase igual ao monociclo, né? Ele buscava uma instrução, processava ela inteira, não é isso? Quando ele estava fazendo acesso aos dados, ele não estava fazendo acesso à instrução mais, porque ele já buscou a instrução, ok? Então, ele ia lá, acessava o dado, né? Não tinha problema, era no mesmo espaço de memória, tudo bem? Ele dizia, tudo bem? E voltava para cá, ok? Quando a gente tem a máquina com pipeline, se nós temos essa memória única de acesso a dados e instruções, isso pode conflitar, né? Porque o que acontece? Imagine que eu busco uma instrução de load, né? Então, eu busquei o load, perfeito? Aí, o load passa lá pelo estado de decodificação, né? Primeiro pela busca, decodificação, execução memória. O load vai para a memória, tá me entendendo? Só que nessa hora que o load vai para a memória, eu estou buscando uma outra instrução para colocar lá, para terminar de executar o estado de busca, ok? Se eu tenho um barramento, só como é que eu vou fazer as duas coisas? Não, não. O senhor, mas naquele desenho anterior não estava apresentado assim. Não, exatamente, exatamente. Então, nós saímos dessa situação dividindo. Então, nós não trabalhamos, o que eu quero deixar claro com isso, é que nós não trabalhamos mais com esse modelo aqui, para não ocorrer essa situação, nós não trabalhamos mais com o modelo de von Neumann. Tudo bem? Tudo bem? Na verdade, eu estou dando resposta a uma pergunta que eu vou fazer na prova para vocês. Se essa arquitetura aqui segue o modelo de von Neumann. Ela não segue o modelo de von Neumann, ok? Ela não segue porque nós dividimos... Pois é, não, tá? Instrução e dados. Nós temos barramentos distintos. Então, qual que é a ideia? Para não dar problema aqui na memória, quando o load fizer o acesso aqui, ele vai usar o barramento de dados. Está me entendendo? Então, ele vai usar aqui, ok? E eu posso ir lá buscar a instrução normalmente, normalmente porque eu estou usando um outro barramento. Um outro barramento. A memória principal pode ser única, não tem problema. Não tem problema, ok? Só que eu estou usando um conjunto de vias para acessar a instrução, outro conjunto de vias para acessar dados. Simultaneamente eu estou acessando a mesma memória, ok? Só que por caminhos distintos, de maneira que um não conflita com o outro. Se vocês observarem, a solução foi duplicar. A gente duplicou recursos. A gente duplicou, nesse caso, aqui os barramentos. O senhor, quando eu tenho um load que segue um store, eu também não tenho... É um conflito, não é esse hazard também? Ou é o hazard de dados? É o hazard de dados. Isso é complicadíssimo. O senhor nem vai falar, eu vou pular isso. Vou pular. Nossa, isso é uma semana que não é na esquerda da cabeça. O pior é o store do load. O store... Exato, exato. Você quer ler, depois... É, o store tem um alias na memória, esse você não detecta. É verdade, é porque o load, depois o store, você consegue detectar. Quer dizer... Bom, aí... Então, esse problema aqui, o que eu quero deixar claro para vocês, é que esses dois problemas aqui... Nós temos três conflitos. O conflito de baixo para cima aqui de dados, de controle estrutural. De dados de controle, eu só comentei com vocês, não citei como é que a gente resolve. A gente vai tentar resolver de alguma forma. Ok? Alguma decisão aqui de projeto. O hazard estrutural se resolve muitas vezes duplicando. O que nós fizemos com a memória. Nós duplicamos, não a memória propriamente dita, mas o barramento de acesso. Ok? Nós temos na nossa máquina MIPS, um outro problema de acesso ou de conflito estrutural. É o banco de registradores. Então, veja bem. Vamos voltar aqui no desenho, para a gente entender esse problema. A cada estágio, não é isso? A cada estágio, eu tenho uma nova instrução. Perfeito? Vamos considerar... Vamos considerar... Acompanhe o meu raciocínio. Eu tenho um ADD que escreve no dólar T1. Eu tenho uma segunda instrução, uma terceira instrução, e eu tenho uma quarta instrução. Percebe? O ADD é a primeira. A quarta instrução lê do dólar T1. A quarta instrução lê do registrador dólar T1. Sim, eu acho que ele está escrito. Ok? Então, o que vai acontecer? O ADD entra aqui, a hora que ele está aqui, entrou a primeira. A hora que ele estiver aqui, entrou a segunda. Não é isso? Ou, desculpe, entrou a terceira já, porque o ADD é o primeiro. O ADD é o primeiro. A hora que ele estiver no decode, entrou a segunda instrução. A hora que ele estiver na execução, entrou a terceira instrução. A hora que ele estiver na memória, entrou a quarta instrução. Perfeito. Perfeito, né? A hora que o ADD estiver... Veja que quando o ADD está aqui nesse ponto, infelizmente, como eu disse, não tem ganho sem algum tipo de perda. O ADD não usa esse estágio aqui para nada de computação. Ele fica, na verdade, só transportando o dado de um registrador de pipeline para outro. Ele não vai acessar a memória, como nós bem sabemos. Mas, enfim, quando o ADD estiver aqui, a instrução que depende dele, que é a quarta instrução neste exemplo que eu estou dando para vocês, ela vai estar aqui sendo lida, para ser colocada no processador. Perfeito. Ao final desse quarto ciclo, o ADD escreve aqui, que ele vai se preparar agora para escrever no banco de registradores, ele vai ser colocado aqui, o resultado dele vai ser colocado aqui nesse registrador de pipeline. e a instrução que depende dele, que depende dele, está aqui, prontinha para ler os registradores. E agora eu tenho um novo ciclo. E nesse novo ciclo, o que vai acontecer? O ADD escreve no dólar T1, simultaneamente, enquanto a outra está lendo do dólar T1. Isso é conflito estrutural. Entendeu? Porque eu tenho o mesmo recurso... Isso é uma ordem de acesso... Isso, isso, isso. Então, não preemos cânico. Então, vamos lá. O que acontece aqui? O recurso é compartilhado, é isso que eu quero que vocês entendam. O recurso é compartilhado, eu tenho registradores, não é isso? Eu tenho um registrador em particular, não é o fato de ter o banco, mas um registrador em particular que eu estou escrevendo e estou lendo. Obviamente, quem lê esse registrador, ele quer esse valor aqui que eu estou escrevendo. Então, como é que se resolve isso na máquina MIPS? Na máquina MIPS, nós resolvemos isso fazendo a escrita na primeira parte do ciclo. Vocês lembram muito bem que o ciclo tem a borda de subida, a borda de descida. Então, na primeira parte do ciclo, até... Então, veja, o ciclo começa aqui com a borda de subida. Eu tenho que fazer a escrita até a borda de descida. Então, nessa primeira metade do ciclo aqui, eu escrevo. Na segunda metade, eu leio. Ok? Então, é assim que acontece. Tem alguns desenhos aqui que vão deixar isso mais claro para vocês. Deixa eu ver aqui se tem. Se eu cheguei a colocar, porque às vezes eu não... É, pode ser. Aqui é um comentário legal, porque ele mostra no finalzinho, né? O que eu queria deixar... Não, não, tá ótimo. Esse desenho aqui tá ótimo mesmo, né? Porque, veja, essa primeira instrução, né? Eu busquei ela. Aqui no segundo ciclo eu vou ler. Veja, a leitura é na segunda parte. Ok? Essa mesma instrução eu vou escrever no banco de registradores. Tá vendo? A escrita é na primeira parte. Tá? Então, é isso que vai acontecer, tudo bem? Então, o hazard estrutural na máquina MIPS, na máquina MIPS, nós podemos ter, nesse projeto, né? De processador da máquina MIPS, nós podemos ter dois tipos de hazard estrutural. O hazard da memória e o hazard no banco de registradores. Ok? O hazard da memória nós resolvemos separando os barramentos. O hazard do banco de registradores nós resolvemos dividindo o clock. Então, ao invés da gente escrever no ciclo inteiro de clock, a gente escreve na primeira parte do ciclo. Ok? Então, na verdade, eu tenho que projetar. Aí alguém fala, mas como é que você controla isso? Na verdade, eu não controlo, né? Eu defino o ciclo para que dê tempo suficiente para eu fazer uma escrita, porque quando a borda do clock descer, eu já vou fazer a leitura. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte. A instrução que estiver no estágio decode, ela só lê o registrador na borda de descida. Entendeu? É isso que acontece, né? Ela só lê o registrador na borda de descida. Então, obviamente, quem estiver escrevendo, tem que escrever na borda de subida. Na borda de subida até essa primeira metade, como eu disse para vocês. Tudo bem, gente? E aí é projetado com tempo suficiente para que a operação corra. Isso, isso, isso. Aí eu tenho que ver o atraso das portas, né? Calculo isso daí e falo, olha, o clock mínimo, né? Para isso tem que ser de tanto. Ou melhor dizendo, o clock máximo, né? Para isso, né? Porque é mínimo. Eu poderia deixar, porque o clock mínimo vai ser o inverso do tempo, né? De ciclo. Então, quanto mais eu diminuir o clock, mais eu vou aumentar o ciclo. Suficiente. Perfeito, tá? Então, posteriormente, lá na frente, eu vou falar para vocês desses outros detalhes aqui, tá? Então, é isso que acontece na nossa máquina MIPS. Então, vocês observam que para isso, né? Bastou que eu adicionasse os registradores de pipeline, tá? Bom, então, aqui tem essa pergunta, né? Que o que é necessário para dividir isso, para formular status, ou seja, para que eu consiga quebrar a execução dentro de cada unidade funcional. A resposta aqui está nos registradores, né? São os registradores de pipeline que conseguem fazer isso daqui. Perfeito, deixa eu ver aqui. Isso daqui tudo eu já expliquei para vocês. Então, agora aqui, olha. Esses registradores, tá? Eles têm esse aspecto aqui um pouco mais robusto, porque ele é um registrador mesmo, né? Vocês observam que eles não são registradores tão pequenos, né? Quanto nós temos os registradores visíveis na máquina MIPS. Se vocês observarem aqui pelo slide, né? Nós temos... Deixa eu fazer uns desenhozinhos aqui agora. Nesse primeiro estágio, desculpe, nesse primeiro registrador, o registrador chama-se IFID, tá? Esse daqui chama registrador IDX, ok? EX main, main, writeback. Quatro registradores. Nesse primeiro registrador, nós verificamos que nós guardamos dois tipos de dados. Nós gravamos aqui, ó, o endereço do PC. E nós gravamos a instrução. O endereço do PC tem tamanho 32 bits. A instrução tem tamanho 32 bits, ok? Então, minha gente, esse registrador aqui, ó, ele tem tamanho de 64 bits. Ok? O controle também tem que entrar nisso depois. O controle vai entrar aqui depois, né? Momentaneamente a gente está vendo só a via de dados, né? Sem o controle. Perfeito. Então, aí o que que acontece? Nós temos esse segundo registrador de pipeline. Observem que o... Alguém vai perguntar, mas por que você está fazendo isso, né? É porque o PC, vocês lembram que eu uso ele para computar o BEC, né? O BQ, tá certo? E o BQ, nós separamos ele momentaneamente para que o endereço seja computado lá no estágio EX. Lá no estágio de execução. Então, eu preciso levar o endereço do PC até lá, ok? Como eu tenho estágios, né? Não dá para eu simplesmente puxar uma linha do PC até lá, ok? Eu tenho que garantir que quando a instrução estiver no estágio de execução, eu vou ter o endereço do PC equivalente, né? Aquela instrução. Então, eu vou copiando, né? Se vocês observarem, eu estou copiando o PC até chegar no local que ele pode ser usado. Tudo bem? Então, aqui, gente, nesse outro registrador aqui de pipeline, então, nós temos esse registrador IDX, nós temos o PC aqui em cima, nós temos o conteúdo do registrador RS, nós temos o conteúdo do registrador RT, e nós temos o imediato, né? Nós temos... desculpe. Nós temos justamente o imediato aqui embaixo. deixa eu ver aqui em quantas partes eu separei, uma, duas, já está certinho, ok? Então, com isso, né, vocês vejam que o conteúdo do PC é 32, eu tenho mais 32 bits aqui do conteúdo do registrador, mais 32, e mais 32 aqui do imediato, não é isso? Então, dá quanto isso daqui? 128 bits. Percebe? Esse registrador de pipeline tem tamanho de 128 bits, ok? Por essa visão, vocês vão ver que ele pode aumentar um pouquinho, ok? Da mesma forma aqui, gente, olha, aqui, vocês observam que eu tenho, ou será nesse endereço... Perdão, né? Vai ser aqui o endereço do PC modificado, né? Mas ainda é o endereço de 32 bits, o resultado da ULA, mais 32, o sinalzinho zero, que é um só, né? E aqui o conteúdo do registrador RT, né? Que eu uso ele para escrever dados na memória lá, quando eu estiver executando o load, não é isso? Então, eu tenho 32 vezes 3, isso, 96, 97, não é isso? 97 bits, é o tamanho desse registrador, ok? E por fim, aqui, ficou fácil, agora, com essa abordagem, nós notarmos que aqui eu vou colocar 64 bits, porque aqui, olha, é o resultado da ULA, o resultado da memória. A memória me retorna 32 bits, né? Esse caso aqui do resultado da memória é para o load, na situação do load, isso é 32 bits, e aqui é o resultado da ULA, que também é 32 bits, 64. Tá certo? Então, vocês vejam que no projeto dos registradores de pipeline, não é simplesmente ir lá e colocar um registrador, como se fosse um registrador de palavra, como nós temos na máquina mística. São registradores especialmente projetados para a máquina, que consideram todo esse caminho de via de dados, todas as informações são necessárias, ok? Para que eu possa executar as instruções. Tudo bem? E, comumente, independente da máquina, se vocês estudarem outras máquinas, nesse nível de detalhe aqui dos registradores de pipeline, vocês vão ver que, comumente, acontece, na perspectiva aqui de tamanho dos registradores de pipeline, quase sempre acontece isso. À medida que eu vou evoluindo os estágios, chego num ponto de ápice do tamanho do registrador, precisa armazenar muita coisa, geralmente são os registradores aqui próximos às unidades de execução, porque as unidades de execução precisam de muitos dados, e depois eu vou diminuindo, porque no final das contas a instrução produz um único resultado. Então, não precisa armazenar muita coisa no final. Então, acontece isso. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês entenderam o que é essa descrição? Então, vamos lá. Então, continuando, Então, o que é produzido em cada estágio é armazenado no seu respectivo registrador para uso pelo próximo estágio. Certo? Bom, então, o que acontece? Aqui está falando daquele probleminha que eu já expliquei para vocês do registrador de eu estar escrevendo e a outra instrução estar lendo, que é um hazard estrutural. Esse caso aqui, eu estou escrevendo, tá certo? E esse cara aqui está lendo. Aqui, ele fala exclusivamente do problema do endereço. Isso é um detalhe interessante, vocês perceberam? Porque, veja bem, se nós notarmos aqui nessa figura, no estágio ID, aqui, olha, a entrada para o banco de registrador, a entrada para o banco de registrador são índices de registradores. Não é isso? Então, acompanhe meu raciocínio aqui. Uma instrução ADD, não é isso? Ela vai ser buscada, vocês sabem bem, no segundo ciclo de execução do ADD, o ADD vai ler os registradores. Não é isso? Então, eu vou pegar a instrução que está armazenada aqui e vou quebrar aqui todos os campos dela, aqui vai vir o campo RS, o RT e o RD. Está me entendendo? O RT vai vir para cá. Só que vocês vão te conviver comigo que nesse momento, no segundo ciclo de execução do ADD, eu não vou escrever, eu só vou ler. Perfeito? Ótimo. Bom, eu vou ler aqui, tudo bem? Vou produzir o resultado. Aqui, agora, eu vou escrever. Agora eu tenho o dado escrito. e esse dado aqui, e o índice do registrador? Onde é que está? Perdeu, você vai ter que propagar ele. Perdi. Perdi o índice do registrador. Percebe? Assim como, vocês entendem por que perdeu? Porque nesse momento, nesse ciclo que eu estou escrevendo aqui, tem outra instrução, tem outra instrução aqui tentando ler o registrador. Ok? Nós já quebramos o ciclo de clock, tal que essa instrução que está aqui esperando para ler, ela vai ler na segunda metade. Perfeito? Ela vai ler. Mas ela está passando por aqui o índice do registrador de escrita dela. Não é o do ADD. O do ADD, neste exemplo aqui, eu perdi. Então, eu tenho um dado para escrever, só que eu não sei mais aonde. Ok? Então, o que vai acontecer? A abordagem que nós vamos usar aqui é semelhante àquela do PC que eu expliquei antecipadamente. eu vou usar o PC lá na frente. Então, o que a gente vai fazer? A gente foi propagando o PC. Esse campo aqui, Write Register, eu vou ter que fazer a mesma coisa com ele, pessoal. Eu vou ter que adicionar aqui mais uma linha, entendeu? Para eu ir decidindo, está certo? Desculpa, eu decidi não, para que eu possa usá-lo aqui nesse momento. Então, vai ter duas linhas aqui de retorno para o banco de registradores. O Write Data e o próprio Write Register. Entendeu? Vai acontecer isso a partir de agora. Tá bom? Então, é isso que está acontecendo. Olha lá. Isso não vai causar problema porque você vai escrever primeiro também, né? Isso. Você pode escrever no mesmo local ali, na mesma entrada. Sim, sim, pode, pode. Isso não altere nada. A questão só é que aconteceu essa mudança aqui na via de dados. Então, eu tive que ir... Vocês perceberam, isso obviamente não existia de forma nenhuma, a gente nem pensava nisso, na implementação monociclo. E agora vocês estão vendo o laranjado aqui, que é necessário. Mas tem uma entrada pretinha ali para o Write Register. Isso. E a instrução não, né? Isso é. Eu não preciso mais se preocupar porque ele vai sempre escrever aqui. Ok? Tem um detalhe importante nisso daqui. Quando você faz isso, o que você faz? Você enquadra todo mundo. Você enquadra todo mundo. Se eu tivesse uma instrução, ok? Não existe essa instrução da máquina mística, mas que ela tivesse um processamento extremamente simplista e ela já pudesse gravar isso no banco de registradores, com essa abordagem aqui dos pipelines, isso não acontece mais, né? Você vê que você enquadra todo mundo para escrever lá no estágio WR, lá no estágio Write Back. Então, quando você olha a instrução individualmente, ela fica lenta. A instrução individual. Ok? Porque você força todo mundo a passar por aqui, ó. mesmo o Jump. Mesmo o Jump. Ok? O Jump vai ter que passar por aqui. Mesmo que eu resolva todo o Jump aqui, está me entendendo? O Jump vai caminhar por aqui. Vai caminhar com o lixo, mas ele vai caminhar. Ele vai sair fora do Pipeline só aqui no final. Ok? Então é isso que acontece. De outra forma, seria muito complicado também. Se você quiser... Ah, mas... Puta, professor. Eu vou fazer o seguinte, meu. Eu vou puxar uma linha para eu escrever aqui. Você pode de novo gerar... Pode não. Você vai gerar de novo o problema do hardware estrutural. Porque você vai ter um cara que está lá no estágio WR querer escrever e outro no estágio EX querer escrever também. Então, percebe? Tem que tomar muito cuidado. Porque... De novo, né? Essa coisa de projetar hardware, tem que se tomar o máximo de cuidado porque nem sempre a gente pode otimizar assim como a gente faz com o software. Tudo bem? Bom, aqui só mostra, né? Esses slides na sequência aqui apenas mostram como será a execução, né? Instrução por instrução. Tem um grupinho aqui de sub e load, né? Duas instruções apenas. Ok? Não há qualquer dependência entre essas instruções. Como vocês podem observar, né? Aqui está o load e aqui está o sub. Então, à medida que o ciclo de clock vai evoluindo, no primeiro ciclo nós temos o load apenas aparecendo no processador. No segundo ciclo, né? O load vai para o estágio ID e o sub aparece no estágio IF, né? E assim vai seguindo. E assim vai seguindo. Aqui eu separei só sub e load, né? Mas, obviamente, atrás do sub viria outra instrução e eles iriam seguindo aqui o processamento normalmente. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Professor. Pois é. Sim, 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 sim. Aí já muda, né? Porque agora eu tenho que levar mais esses 5 bits aqui, né? Agora não é mais 128 aqui, né? Agora aqui já virou 133. Porque agora eu já joguei mais 5 bits para cá. Né? Que é esse índice. Então eu vou adicionar 5 bits em cada um deles. Nós vamos adicionar bastante coisa aqui nesse... Aquilo aí foi só uma primeira versão. Perfeito, perfeito, perfeito. Posso passar por isso aqui? Tem que ter um negócio legal porque quando você faz essa execução por pipeline e isso é um ponto muito importante, tá, pessoal? Vocês têm que fazer um estudo. Ao estudar isso daqui, vocês têm que procurar agora dado uma quantidade de instruções. Imagina, olha, você tem um código em C, eu peço, me dê as instruções MIPS equivalente. Né? Você vai lá e faz um trabalho aí de codificação, né? Transformando isso para o assembly MIPS. Aí, inclusive, o trabalho de montagem, né? De você gerar só as instruções. E eu falo, agora execute isso na máquina com pipelines. Então você executa lá e eu pergunto qual instrução está na ULA no ciclo 10? Ok? Então agora você tem que ter a devida noção, essa noção aqui, olha, né? Da via de dados, tá certo? Para que você saiba. Porque eu olhando aqui, dá para a gente saber exatamente quem vai estar na ULA, né? No ciclo 3, no ciclo 4, no ciclo 5, né? Porque à medida que eu vou descendo a execução das instruções, eu vou preenchendo o pipeline aqui. Né? Então nós sabemos claramente nessa abordagem aqui, não é isso? Que no sexto ciclo, por exemplo, o Lodge assumiu do pipeline. Né? Porque justamente ele usa só os cinco ciclos, né? Corresponde aos cinco estados, né? Então, quantos ciclos são necessários para executar um determinado código, né? O que a ULA está fazendo, né? A ULA é só um exemplo, mas qualquer unidade funcional está fazendo para executar isso. Tudo bem? Bom, aqui agora já começa a aparecer a questão do controle. Né? Então, sempre nós estudamos a via de dados, né? Associado com o seu controle. Tá ok? Na abordagem monociclo, conforme eu passei para vocês ontem, vocês viram que o controle é muito simples, né? Porque eu tenho um ciclo único para executar todas as instruções. Então, a partir do momento que eu recebo o code, né? Eu tenho um circuito combinacional que vai gerar os devidos sinais para cada um dos sinais de controle, né? As devidas saídas, né? Para cada um dos sinais de controle. E ali eu fico alimentando enquanto durar o ciclo. O que acontece na máquina monociclo é essa abordagem. Ok? Aqui agora eu já não posso fazer isso. Tudo bem? Porque você imagina, né? A unidade de controle ela vai continuar aqui, ó. Então, eu vou fazer até esse desenho para a gente já ir fixando. A unidade de controle ela vai ser localizada aqui no estágio ID. Então, aqui ficará a nossa unidade de controle. Tudo bem? Então, veja bem. Na máquina MIPS monociclo o que acontecia é que a hora que eu lia o opcode eu já gerava todos os sinais de controle. Tudo bem? E eu só durante aquele ciclo eu sabia que o opcode ia ser o mesmo, né? Então, dentro daquele opcode os sinais iriam permanecer sempre alimentados da mesma coisa. A hora que mudasse o ciclo eu ia mudar o opcode eu iria mudar os sinais de controle. E eu já ligava os sinais de controle a partir da unidade de controle para todos os elementos, né? Então, da unidade de controle já ia direto lá para a memória da unidade de controle já ia direto para esse multiplexador aqui, ó a mente, o reg e assim por diante. Ok? Eu não posso fazer isso agora. Porque vocês vejam que em cada estágio tem uma instrução diferente. Em cada estágio tem uma instrução diferente. Esse pipeline aqui quando ele estiver cheio ele vai ter cinco instruções simultaneamente. Então, quando a instrução a instrução X estiver aqui no estágio de decode a unidade de controle vai decodificar essa instrução X. Ok? Ele vai decodificar ela. Ok? Então, o que vai acontecer? Todos os sinais de controle aqui, ó que dizem respeito a essa instrução X vão ter que ser armazenados e repassados para as unidades funcionais à medida que a instrução for chegando em cada unidade. Tá certo? Então, mas não existe aquela abordagem que dá um dado de controle eu vou ligando né? Sinais de controle para todo mundo. Ok? Então, observa. Eu vou usar os próprios registradores de pipeline essa abordagem aqui eu já estou resumindo para vocês e vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Tá? Aqui, olha o estágio desculpe, o registrador IFD no começo nós temos o estágio IF né? Então, o que nós temos aqui é essa situação. Só para tentar deixar mais claro. Eu tenho aqui o estágio IF eu tenho aqui o estágio ID não é isso? EX o estágio main o estágio right back Ok? No estágio ID que é o estágio de codificação nós vamos ler a instrução na verdade para a unidade de controle né? O que interessa é só o opcode Ok? E ela ainda é uma máquina é um circuito combinacional ela gera todos os sinais ela computa todos os sinais na verdade ela tem que fazer isso porque no próximo ciclo vai entrar outra instrução então ela tem que computar todos os valores dos sinais de controle agora ok? Ela tem que fazer isso agora tá certo? Só que aí minha gente o que vai acontecer? Ela não pode pegar o sinal de controle aqui e repassar lá para a memória por exemplo né? Porque lá na memória tem outra instrução então ela vai armazenar todos os sinais de controle separadinhos aqui em cada registrador de fightline Então você veja ela coloca aqui os sinais de controle que serão usados no estágio EX os sinais de controle que serão usados no estágio MEI e os sinais de controle que serão usados no estágio YS Quando essa instrução que acabou de ser decodificada né? Quando ela passar para o estágio EX aí esses sinais aqui serão lidos pelas respectivas unidades funcionais e multiplexadores Ok? Da mesma maneira no outro ciclo quando essa instrução passar para o estágio MEI eu vou ler os seus respectivos sinais e assim por diante Vocês observam que no estágio EX eu só preciso conhecer os sinais de controle que dizem respeito ao EX Então os sinais de controle de MEI e WRITEBACK são apenas copiados Então você veja aquele caso emblemático que eu falei para vocês de escrever no banco de registradores Então eu tenho um sinal de controle chamado REG WRITE REG WRITE que permite a escrita no banco de registradores Ok? Esse sinal de controle ele é um desses dois carinhas aqui Então é só quando a instrução chega no estágio WB é que eu vou pegar esse sinal de controle aqui e repassar de volta para o banco de registradores É só nesse momento que o sinal de controle chega até a unidade funcionar Ok? Então o que acontece gente é uma coisa muito curiosa porque você tem a máquina monociclo que tem um projeto extremamente simples e tem uma via uma unidade de controle também muito simples totalmente combinacional Ok? Quando você vai trabalhar com a máquina com o pipeline quando você vai projetar uma máquina com o pipeline você veja que a via de dados modifica radicalmente porque se insere os registradores de pipeline para dar suporte aos ciclos O projeto da unidade de controle permanece o mesmo permanece o mesmo Ok? Só que o que vai acontecer de diferente é que agora eu tenho que distribuir os sinais de controle também por estágios Então de novo os registradores de pipeline agora eles têm aumentos significativos porque eles carregam não só os dados mas eles carregam também os sinais de controle Então eu tenho sinal de controle e dados sendo carregados nos registradores de pipeline Ok? Professor, eu poderia não duplicar mas colocar uma unidade de controle por cada estágio e propagar o upload dele? Poderia 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 diferença, né? O problema é que toda hora você precisaria ler os 6 bits do sinal de controle porque você não sabe onde é que está mudando de um para o outro São 6 bits ali que você está passando isso necessariamente De um lado É mais fácil não apagar É mais fácil fazer isso porque você quanto mais dados você tem para decodificar mais otimizações você pode fazer no circuito Entendeu? Então às vezes o que você fala às vezes a gente pensa assim poxa mas eu estou copiando por exemplo WB e MAN por dois estágios mas o que acontece é que ao quebrar isso em várias unidades de controle às vezes você não consegue otimizar porque o que ela tem que fazer já é muito limitado Então às vezes o tamanho de uma vai ser o tamanho da outra de forma que uma unidade maior já seria de um tamanho mais otimizado do que três pequenas entre aspas Então talvez uma abordagem assim e também a funcionalidade daquele estágio É também vai ter encontro com a funcionalidade do estágio que a gente também decodificar tem tudo isso também a ser levado em conta Ok? Então olha só pessoal aqui a gente já tem uma noção um pouco melhor do que está acontecendo com aqui vocês já estão vendo a via de dados numa perspectiva um pouco mais exata Então a unidade de controle gerou todos os sinais estão vendo? Olha quais são os sinais que aparecem aqui agora olha só Então aparece o sinal alun source para separar para selecionar desculpe entre o RT ou imediato aparece o alun AP não é isso? Olha antes aqui também não aparecia o campo function lembram do campo function que ele é necessário para gerar o controle agora ele aparece tem uma coisa muito legal aqui tem um lance muito legal quando a gente estava lá na máquina Nips monociclos vocês lembram que eu tinha essa questão eu tinha um banco de registradores igual está aqui tinha um banco de registradores e aí surgiu em um determinado momento lá surgiu uma questão nossa que era o seguinte olha eu tenho que fornecer para o banco de registradores o endereço do registrador que eu vou escrever o registrador descrito bem mas se eu estiver executando uma instrução do tipo R esse endereço do registrador descrito está no campo RD se eu estiver executando uma instrução do tipo I esse endereço está no campo RT aí nós colocamos o multiplexador não foi isso e selecionamos ok essa situação vai existir aqui também porque eu posso executar ambas as instruções aqui no pipeline e quando for uma eu tenho que pegar do RD e quando for a outra eu tenho que pegar do RD então esse multiplexador aparece só que vocês vejam que ele não apareceu aqui ele não aparece aqui ele apareceu aqui por que? por que que eu não seleciono o registrador de escrita logo aqui? por que que eu tive que selecioná-lo aqui? percebe? eu queria pegar esse multiplexador aqui ó colocá-lo aqui de maneira que ao invés de eu escrever dois valores nesse registrador de pipeline eu já escrevi pegava só um porque o sinal de controle só vai estar disponível aí porque o sinal de controle a unidade de controle ela está processando o site de code né então pra você pegar custoso né a seleção está corretíssima né pra você pegar os sinais de controle estáveis você tem que esperar a unidade de controle terminar você não pode pegar enquanto ela está usando ok então é essa sacada né então o que acontece aqui no final das contas é que aquele multiplexador né cujo sinal de controle é o reg DST o destino né da escrita ele passou a ele passa aqui a ser localizado no estágio EX porque é só no estágio a partir do estágio EX que eu tenho os sinais de controle estabilizados tá então é isso que acontece vocês vejam que no final das contas ó não aparece sinal de controle saindo do controle perceberam e vindo pra cá aí você fala ó mas esse sinal esse sinal de controle tá vindo lá ó olha de onde que ele vem ó lá do WB aqui tá write back né vai ser WR também write register ok e assim por diante tudo bem entenderam a ideia pessoal maravilha aqui por simplicidade o multiplexador a gente deixou aqui atrás né mas esse multiplexador é aquele entre o BQ e o PC lembra tá ele vai ser executado de fato aqui no último ciclo no quarto ciclo perdão entendido gente aqui agora nós temos várias várias pois não voltamos lá o que é firmado é que todas as instruções vão obrigatoriamente passar pelo 5 ciclo mas não por esse branch aí a gente tá vendo que não é isso que acontece né o quarto ciclo é que é desvio isso é mas ele não vai então o branch não chega lá na verdade vai aparecer lá né mas ele não termina ele não termina né é o caso do story também né o story ele não termina no ciclo é no quinto ciclo né mas percebe ele vai ser passado um lixo pra lá é vai né é porque o story termina está vendo a mesma tá certo ok ok então aqui nós temos esse exemplo aqui gente com as 5 instruções de maneira que a gente preenche o pipeline né propositadamente aqui vocês vejam que tá tudo bonitinho né é muito maravilhoso aqui né porque nós escrevemos no registrador 10 ninguém lê do 10 escrevemos no 11 tal 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 né isso aqui na verdade é pra nós entendermos apenas esse fluxo aqui de execução tá então no primeiro estágio nós temos o load né sendo buscado ok no segundo estágio o load já é decodificado perceba olha lá os bits dos sinais de controle né já sendo gerados né enquanto o load está sendo executado o sub está no estágio IF né então de novo aquela coisa né no estágio no quinto ciclo né o que que tá acontecendo no pipeline né se você observar aqui olha no quinto ciclo coloque 3 coloque 4 olha olha como é que tá a foto do processador no quinto ciclo né eu tenho o load aqui no último estágio sub end or e add né se eu pudesse tirar uma foto aqui nós teríamos 5 instruções usando o processador simultaneamente né ok então é isso que nós temos aqui sendo acontecendo no sexto ciclo né vocês observam que o load já saiu de execução né o load já terminou o seu trabalho e agora eu vou terminando das demais instruções na sequência ok até chegar no ciclo entendido até aqui alguma questão tudo bem vamos falar então vamos voltar nesse assunto aqui espera lá aqui é só reforçando aquilo que eu comentei com vocês né que eu tô separado tá sobre os sinais que são usados em cada em cada estágio né os sinais que são usados no estágio de execução os sinais de controle são usados no estágio main e aqui no estágio writeback né veja que no writeback eu só preciso do do reg write né e do sinalmente o write ok de novo se vocês compararem essa tabela com aquele jogo de slides que eu mostrei ontem pra vocês do monocotipo né os valores são exatamente os mesmos tá o que acontece só que nós temos que tomar esse vídeo cuidado que agora ele não vai ser disponibilizado simultaneamente ele vai ser disponibilizado ciclo a ciclo estágio a estágio ok tudo bem então eu quero voltar aqui na questão dos hazards pra gente discutir um nível maior de detalhes perfeito na máquina MIPS pessoal nós vamos enfrentar esses três tipos de hazards o hazard estrutural na verdade acontece só nessas duas situações que eu já comentei com vocês como se resolve se resolve totalmente em hardware e o que nós fizemos nenhuma nós duplicamos o barramento da outra nós dividimos totalmente em hardware ok eu vou pular o hazard de controle hoje e vou entrar direto na questão do hazard de dados tudo bem o conflito de dados ele acontece porque existe uma dependência tá então então gente a situação toda do conflito é porque nós tínhamos esse caso aqui que nos que nos gerou uma indagação então eu tenho aqui dólar t2 dólar t3 ok e eu comentei isso daqui com vocês olha imaginem essa situação acontecendo ok tudo bem então o que nós temos aqui o que nós temos aqui é uma dependência dependência verdadeira de dados né entre sub e add o sub gera o add gera o resultado o sub lê esse resultado ok então a dependência verdadeira ela ocorre em função do dólar t1 é muito importante entender isso né não é em função do dólar t3 porque o registrador dólar t3 ele só é lido então não há na perspectiva de hazard tá qualquer conflito né em função de eu ter leitura leitura de mesmo registrador tudo bem entendeu ok então percebam que isso daqui me gera uma situação essa dependência de dados me gera um problema no hardware me gera um conflito ok tudo bem vocês entenderam porque uma está atrás da outra não é ok e se agora eu voltar aqui e falar assim pra vocês olha dólar t5 zero dólar t2 a dependência continua existe o hardware ainda sim porque o add do jeito que está hoje está no artback tem mais uma estágio ainda existe ainda existe olha só se eu tenho essa situação aqui o que vai acontecer quando o add quando o sub vocês tem que prestar atenção em quem é o dependente tá ok o sub é o dependente do registrador então veja quando o sub precisar ler o registrador ele vai estar no estágio de decode ok em qual estágio estará a instrução add no main ok porque depois do decode vem o ex depois do ex vem o main o load vai estar no ex ok e o add no main no momento que o add está no main ele ainda não gravou no banco do registrador ok então aqui eu ainda tenho o hazard de dados percebeu a dependência existe o hazard existe ok perfeito e se agora e se agora eu fizer isso aqui agora agora está ok a dependência existe não existe mas confunde ok então o que eu quero chamar a atenção de vocês pessoal que não é porque ocorre a dependência ocorre o conflito entendeu o conflito só ocorre porque é uma dependência ok mas a volta não é verdadeira tudo bem então veja bem como é que a formulação aqui ó se a distância dada uma dependência verdadeira de dados entre instruções e ij ok se a distância entre as instruções tá certo for menor que 3 ou for menor ou igual a 2 há o conflito de dados entendeu esse é o ponto que eu quero tomar se a distância for maior que 2 não há mais ok qualquer coisa que eu colocar aqui no meio agora entre o add e o sub tá certo qualquer instrução que eu colocar agora já resolveu o problema porque a distância é no mínimo 3 entenderam esse detalhe pessoal entendeu uma coisa é dependência outra coisa é o conflito tá certo ok então isso é extremamente importante pra nós tá quando eu falo de dependência essa é a chamada dependência verdadeira de dados né porque alguém tá escrevendo o outro tá lendo né é chamado também dependência verdadeira de dados ou dependência tá eu vou colocar aqui a nomenclatura dependência R-A-W tá é uma leitura after perdão after write tá é uma leitura depois de uma escrita alguém escreveu eu tô lendo ok existem vários tipos de dependências de dados tá essa é a dependência verdadeira ok existe tá certo a dependência tá certo é de saída ok dependência de saída é chamada de dependência W-A-W tá que é é o caso isso não não gera qualquer problema na máquina MIPS tá eu só tô explicando agora um conceito de dependência de dados pra vocês tá por exemplo se eu tivesse esta situação eu modifiquei o load não é isso os dois estão escrevendo no mesmo local ok isso é uma dependência de saída né os dois estão escrevendo é uma escrita seguida de outra escrita obviamente para o mesmo local então eles estão compartilhando por que que isso não gera hazard na máquina MIPS na nossa máquina MIPS aqui porque a escrita é sempre um ciclo então um escreveu depois o próximo vai escrever no próximo ciclo só vai escrever a questão é que você não teria como deu antigo aquele dado que tava é o dado que você realmente queria mas ele não na máquina MIPS tem na máquina MIPS tem se eu pedir pra ler aqui ó o dólar T1 o dólar T1 é o do load ah tá eu quero que vocês me explicam por que que isso não é um problema de hazard não gera um conflito dentro da máquina MIPS o Rodrigo Delis pode ser o seguinte porque é no último ciclo ok é que na verdade o que você tá querendo mesmo é escrever em cima de um dado que só foi escrito pela ordem das instruções ok é mas eu vou eu vou fazer diferente então só pra não escrever no registrado quer ver eu vou colocar aqui uma situação pronto todas as possibilidades aí não eu quero que vocês me digam é o seguinte ó tá claro pra vocês na máquina MIPS né na máquina MIPS tá claro pra vocês que esse dólar tem um aqui vai vindo aqui sim não é isso e esse daqui vai vindo aqui sim ok mas a resposta não é porque eu tô escrevendo no último ciclo a resposta é porque a escrita que eu faço é na ordem com que eu busco as instruções vou colocá-la aqui em cima tá que é a dependência é que é perdão que é a antidependência antidependência tá ela é dada pela sigla W-A-R né então é escrita após uma leitura tá então seria este caso aqui ó o sub com o ADD eu estou lendo o dólar T1 e o ADD escreve no dólar T1 né a mesma resposta a mesma resposta né então isso daqui não gera conflito é percebe é uma dependência né é uma dependência isso não gera conflito ok porque eu sei exatamente que o sub né ele vai ler o resultado não vai ter troca na ordem nem de execução e nem de escrita das instruções né então o sub por dentro do primeiro ele vai escrever primeiro se ele escreve é porque ele lê né então ele vai ler o dólar T1 antes do ADD escrever no dólar T1 ok então a máquina MIPS ela na verdade a máquina MIPS nesse ponto onde nós estamos estudando aqui pessoal ela eu quero que vocês atentem para o fato de que o hazard estrutural né ele é resolvido em hardware né o hazard control nós vamos comentar depois como nós vamos resolver é um pode se resolver por software ou hardware tá nós vamos dar uma resolução por hardware mas eu quero deixar claro que também pode se resolver por software e o hardware de dados ele ele aqui só acontece no nível da dependência RAW ok o nível de onde isso vai ok bom o que acontece é o seguinte pessoal e se nós falássemos bom pessoal vocês sabem que isso aqui vai gerar um conflito né eu quero que vocês não deixem que essa dependência gere o conflito sem adicionar hardware sem adicionar conflito ok então o que nós precisaríamos exatamente o que nós precisaríamos fazer em nível de no máximo né no mínimo a gente poderia ir até no nível de código fonte mas é é no máximo chegando até o montador nós teremos que ter a capacidade de inserir aqui olha instruções no meio do caminho certo que fossem afastando que fossem abrindo a distância entre a instrução geradora e dependente né se eu incluir esses caras aqui no meio esses caras aqui não apenas não opere são instruções que não executam né qualquer qualquer operação ok eu livro do hazard né eu mantenho a dependência a dependência tem que manter porque faz parte da semântica do código né você não extrai a dependência fora agora eu retiro a o hazard né então isso daqui é o que nós chamamos de resolução por software ok ok então com essa situação aqui a gente consegue trabalhar na máquina MIPS existe a instrução NOPE né e a gente também consegue resolver isso facilmente olha fazendo coisas do tipo dólar dólar zero não é isso dólar zero dólar zero dólar zero né é uma instrução que tem o efeito de um NOPE não faz nada ok ou mesmo essa situação aqui ó tudo bem isso daqui eu vou dizer que propostadamente porque essa instrução aqui ela é de que tipo ela é de que tipo não a funcionalidade dela ela é de que tipo daqueles três lá exatamente você já sabe que ela é do tipo R embora do imediato aqui porque esse imediato é só do local eu tenho she eu não tenho